abusivos, ó, acertado com o Cruzeiro, o volante Lucas Romero tem chegada prevista, ó, em BH para hoje, no início da tarde. O Gabriel Marques está acompanhando isso tudo e daqui a pouco pode chegar novidades aí pra gente, vai estar lá ligadão pra saber do Romero, como que tá a expectativa pra essa nova temporada dele. A gente vai atualizar esse copião aí, né? Só pra atualizar essas imagens que vocês estão vendo aí, que vocês viram, a outra chegada dele. Isso foi a primeira chegada dele lá atrás, lá no passado. Tem gente ali que tá muito diferente. Ele ainda, é, ele também tá diferente, ele tá com cabelinho diferente. Se ele tiver com o mesmo estilo que tava no Lyon, ele tá com cabelinho diferente. Então o Romero, o Romero chega, o horário previsto, se eu não me engano, é 10 para as 2. Qual o horário agora? Quantas horas? Ó, chegou. Quantas horas? 25 para as 2. Então, falta 20 para as 2. Então, daqui 10 minutinhos, possivelmente, o Gabriel vai estar dando alguma novidade pra gente a respeito da chegada de Lucas Romero, reforço do Cruzeiro pra temporada, deve ser anunciado nas próximas horas, vai chegar, fazer exame, aquela coisa toda. E detalhe, ele pediu pra estar chegando antes, né? Então, a ideia era que ele tivesse as férias corretas, como todos os jogadores têm. Lembrando que ele jogou o Mundial de Clubes pelo Lyon. Lyon do México, ele joga pelo Lyon do México, então, ou seja, ele não teve as férias de 30 dias. Mas isso é um pedido dele, ele tá chegando, já tá chegando em Belo Horizonte, deve ser anunciado pelo Cruzeiro aí nas próximas horas. Boluzão, como você já tinha antecipado pra gente, tava tudo tranquilo, tava tudo certo. Romero chegando em Belo Horizonte aí pra assinar mais um reforço importante para o Cruzeiro para a temporada de 2024. É, considero importante o jogador que vai subir o nível da camisa 5 ali. Cruzeiro esteve muito às voltas com essa posição em 2023, desde que o Richard foi afastado por conta da operação penalidade máxima. O Jússia jogou ali a maior parte do tempo, o Felipe Machado também, em certo momento até o Lucas Oliveira precisou. A verdade é que, além de uma maior qualidade, faltou um número até pra essa posição de primeiro volante no Cruzeiro em 2023. Exatamente o Lucas Oliveira atuou por ali, o João Marcelo também acabou atuando por ali, ou seja, zagueiros sendo utilizados ali. O Ian Lucas, que é um jovem, né, das categorias de base. Começou a temporada 2023, depois ele até termina sendo utilizado um pouco com o Zé Ricardo, acaba entrando também com a dupla ali, Fernando Seabra e Paulo Autuori, mas por toda a experiência que tem o Lucas Romero, eu considero que sobe o nível da camisa 5 do Cruzeiro. Um jogador que sempre entregou muita transpiração dentro de campo, taticamente capaz de fazer várias funções, inclusive, Thiago, Mano Menezes adorava colocá-lo como lateral. Jogou muito como lateral. Dessa vez, felizmente, além de laterais, o Cruzeiro não tem Mano Menezes, então provavelmente ele não vai jogar como lateral nessa passagem. E eu acho que o Romero que chega agora, com relação ao trato com a bola nos pés, é um Romero melhor, é um Romero menos afoito. Claro, ninguém está falando aqui a respeito de um Toni Kroos ou de um Scheinsteiger, mas um jogador assim que melhorou nesse aspecto. Acho que é um reforço que sobe o nível do elenco do Cruzeiro no meio campo. O Thiago estava olhando para você assim, querendo o tempo todo o valor, entrar na sua história. Essa eu estava esperando. E eu filmo ele aqui só no retrovisor. Mas eu queria... O que você vai palpitar sobre o Romero aí? Eu queria palpitar uma situação que, nesse caso do Romero, o Valo não gosta disso, mas nessa até ele concorda. Ele já olha para mim, ele não precisa nem olhar na verdade, porque ele não vai nem olhar enquanto eu estiver falando, mas ele já vai concordar. O Romero chega como titular do Cruzeiro. Chega. Ele não... Eu te falei isso. Eu te falei, ele não tem que passar por aquela aprovação que o Valo gosta que os jogadores passam. Se chegar o Messi amanhã no Cruzeiro, o Valo não, não. Espera aí, vamos ver. Tem o Bruno Rodrigues jogando muito, estou brincando. Mas aí o Romero é um cara que o Valo não vai discordar. Ele chega como titular. Para mim, o camisa 5 ideal para o Cruzeiro disputar essa próxima temporada. Não é... É um jogador ainda jovem, ele não... Está com 31, né? Romero, 29. 29. Mais novo ainda do que o Caminato. Então, é um jogador ainda jovem, tem muita lenha para queimar. Conhece o Cruzeiro, conhece o futebol brasileiro. Para mim, uma contratação acertadíssima da diretoria do Cruzeiro. Conhece a torcida, Tiago. Conhece o que a torcida gosta de ver do Romero em campo. Hoje o Samuel Venantes postou um vídeo que eu achei divertido para caramba. Se tiver como a gente puxar esse vídeo, a gente pode usar em algum momento. O Samuel colocou assim, olha o jogador que o Cruzeiro está buscando. E era o Romero pulando numa bola de cabeça no chão, pulando com as mãos grudadas ao corpo, pulando no chão para um lado e para o outro para não colocar a mão na bola, mas conseguindo fazer a obstrução do lance ali que o adversário queria propor. E aí ele sai vibrando, ele consegue jogar a bola para a lateral. Mas é exatamente isso. O Valor tocou em um ponto que o Romero melhorou a qualidade técnica dele ao longo desses últimos anos, que ele sai do Cruzeiro e vai para o futebol mexicano e também para o futebol argentino, onde ele passou e jogou pela independente. Mas ele mantém a essência dele, a essência de entrega em campo. E Dona, isso é muito importante, principalmente para esse momento que o Cruzeiro está passando. É muito importante, a torcida gosta dele, gosta disso, dessa característica dele. Então já vai esperar isso, aquela contratação que vai deixar uma ansiedade boa no torcedor, aquela vontade de ver logo o time em campo, que dá em janeiro mesmo, na pré-temporada. E a gente já tinha destacado aqui no programa, quando veio a notícia de que o Cruzeiro estava muito próximo mesmo de contratá-lo, que ele vai ser também uma espécie de porta-voz do Larcamão em campo. Isso é muito importante, é um cara que já conhece o treinador, já sabe como o treinador joga. Isso é importante para o Larcamão ter um cara desse também perto dele ali, para ser um elo ali na equipe, alguém que vai ajudá-lo também nessa transmissão de ideias, de forma de jogar, de filosofia. E é muito importante também a movimentação da diretoria em fazer esse esforço de trazer um jogador que vai agradar certamente o torcedor, porque isso aproxima também, isso deixa o torcedor mais satisfeito, mais ansioso, igual eu falei, para o início da temporada. Então todas as pontas, quando a gente vai analisando nessa contratação do Romero, elas são positivas. E também muito importante para o caso do Cruzeiro o fato de que ele vai custar um valor relativamente baixo. O Cruzeiro consegue pagar, não vai fazer nenhum tipo de loucura para contratar, não vai apertar as contas do clube, está dentro do orçamento. Isso também para a atual política do clube é muito importante. Então, igual eu falei, são só pontos positivos até então na contratação do Romero. Só vai ser... a gente só vai ter alguma coisa negativa para falar se de repente nos primeiros jogos ele de repente começar a performar mal, né? Que também é a tendência que não aconteça, porque é um bom jogador e que está melhor do que na primeira passagem dele pelo Cruzeiro. Ô, Bredão, é aquela contratação acertada, né? Olhando de fora assim, você já nota que é uma contratação que acerta em todos os pontos. Eu acho que ajuda a mudar o patamar do Cruzeiro, porque é um jogador que você não discute, como o Thiago falou. Chega para ser titular, a torcida já conhece, tem uma identificação. Ele e o Lucas Silva, eu acho que ele vai dar o suporte, inclusive, para o Lucas Silva, que eu acho que essa temporada ele carregou muito essa responsabilidade de ser o líder do grupo, sabe? Ser tudo do meio-campo. É, então você divide essa responsabilidade. Agora, acho que o Cruzeiro ainda precisa de um xerifão para a zaga, um cara para chegar de um patamar disso, chega para ser titular, eu acho que precisa. Precisa. Um camisa 10 que até cheguei a pensar que poderia ser o Everton Ribeiro, que encaixaria como uma luva para o Cruzeiro. E acho que o Dinano lá na frente precisa ainda de um companheiro, acho que precisa de mais um. Acho que essas três aí, eu acho que o Cruzeiro poderia entrar já bem para a temporada. Será? Será que precisa mesmo de mais um? Quem você colocaria lá para o seu companheiro? Eu acredito bastante no Wesley, cara. Eu acredito bastante no Wesley. Eu posso queimar minha língua, mas... O Cruzeiro ia atrás de um jogador de lado de campo com o Bruno Rodrigues ficando. O Bruno Rodrigues saiu. Então agora eu entendo que o Cruzeiro vai atrás de dois. Não, mas o Wesley não vai ficar não. Mas um já é o Verón também. Só para mostrar para o torcedor o que foi a postagem do Samuel, que é o lance, a gente tirou aí, dá para mostrar aí, André, a gente mostrar o lance. Aí, olha a figura, vamos lá. E está usando... Cadê? Faz esperar o bar. Ele já comemorou. Olha lá, é agora, gente. Olha só. Cabeça, corpo, rola, cabeça de novo, tirou a bola. Pronto. Pronto. Maluco. Pronto. É isso aí. Pedir entrega, esse aí não precisa. É um jogo grande, né? Aquele jogo assim de pegar e... É entrega, gente. É para entregar. Não deixa tudo em campo. O cara que dá um rolamento desse no chão, de cabeça, não precisa de mais nada. E o jogo contra o Tigres, né? É, o carrinho de cabeça com rolamento. É um clássico ali no México. Gente, isso aí dá ponto. Dá ponto em saltos ornamentais. Ele deu um carrinho de cabeça com rolamento. E ainda conseguiu tirar a bola. Isso aí era nota 9.9. Daqueles saltos lá nas Olimpíadas. É um movimento que ele fez aí que é digno de ganhar nome. Tinha que ganhar esse movimento aí. Ah, que exagero. Nunca sou merda. Que exagero. Nunca sou merda. Que exagero. Que exagero com o América pelo Martínez. Ô, Valô. Seria uma boa. Tem espaço no Cruzeiro. Acrescenta ainda mais. O Martínez, que foi muito importante para o América. Mesmo, gente. O América rebaixado. Mas o Martínez sempre se destacava nesse meio-campo do América. E aí, Valuzão? Será que pode rolar alguma coisa? Então, o tom das conversas mudaram, né? Antes até, na fala do próprio Salum, as propostas feitas pelo Cruzeiro eram propostas tanto irrisórias, de acordo com o que o América pretendia para o jogador. Nos últimos dias, nas últimas horas, isso tem mudado. O Cruzeiro tem tentado entender e chegar mais próximo do que o América pretende com relação a esse jogador. Que, na minha opinião, ok, o Mastriani, por ser um jogador de frente, acabou se destacando bastante. Muito se fala do Benítez, mas se eu pudesse escolher um jogador para fazer parte do elenco do Cruzeiro em 2024 do América, seria exatamente esse jogador que o Cruzeiro está tentando. Sabe quem seria o meu? O Juninho. Talvez pela idade não encontrado. A questão do Juninho, a idade é a identificação, né? O Juninho e o América praticamente se tornaram uma coisa só assim. E o Martínez, juntamente com o Juninho, porque assim, a defesa do América não funcionava, mas o meio campo e ataque funcionava. E ele foi um grande escudeiro do Juninho. O SofaScore colocou recentemente o mapa do calor do Martínez. Claro que isso são coisas para serem contextualizadas, iguais aos números também. Um jogador que faz várias funções, tem muita intensidade, é um jogador que eu acho que ajudaria bastante o Nico na formação de um time de grupo. Eu acho que o Martínez chega e joga com o Romero nesse meio. Com o elenco do Cruzeiro, eu acho que o Martínez sobe o nível do meio. Mas eu não sei se ele é melhor que o Japa e o Lucas Silva, não. Então, aí é uma briga. Vamos colocar para brigar. Mas dá para fazer até um trio. Eu fio o Japa, cara. Vamos colocar para brigar, Tiago. Eu tinha falado o Lucas Silva e o Lucas Romero antes, mas eu acho o Japa desses três aí. Eu nem tinha lembrado o Japa. E eu acho ele bom pra caramba. Não, ele é muito bom. Eu acho o Japa bom jogador. Dá para fazer até um trio, né? Cara, dá. E aí você cria possibilidades de uma disputa em um nível 1 do Japa. O Martínez, o Lucas Romero e o Lucas Silva dá um trio legal também. Só uma informaçãozinha, no fim do ano passado, o Cruzeiro tinha enviado, que foi há quatro dias, o Cruzeiro tinha enviado uma proposta de 3 milhões de reais pela parte do América. Quanto que o América tem dele? O América tem 50%, pagou 1 milhão e 200 mil dólares. Dava mais ou menos, na época, o América pagou uns 5 milhões, quase 6 milhões de reais. Então está bem abaixo do que o Cruzeiro está oferecendo. É, mas o Cruzeiro quando ele ofereceu isso na última, isso no final do ano passado. O Cruzeiro quando ofereceu esses 3 milhões de reais, a ideia do Cruzeiro era o América foi rebaixado, o América precisa de dinheiro, o América vive uma situação diferente. E a realidade que o América vive não é bem essa. O América mesmo sendo rebaixado, ele ainda tem uma saúde financeira boa. A informação que eu tenho, eu não sei se o Cruzeiro vai chegar no que o América pagou, mas o Cruzeiro vai fazer um movimento de ficar no meio do caminho. Isso aí é o meio do caminho, pô. 3 milhões de reais é o meio do caminho, não? É, mas assim... O que mais você diz? Isso, pode ser que o Cruzeiro vá um pouco mais... O Cruzeiro vai ceder um pouco mais, abrir mão, colocar mais dinheiro, é isso que você está falando. Um pouco mais, mas também tem um limite para o Cruzeiro, o Cruzeiro já estabeleceu um limite do que ele vai fazer. Só lembrando que assim, pelo Romero, o Cruzeiro aí, a informação está trazida pelo Samuel Venanço, algo em torno de 600 mil dólares. Então, se o Cruzeiro conseguir trazer o Martínez, o Martínez é um jogador que provavelmente deve sair um pouco mais caro do que o Romero, caso a operação seja finalizada mesmo, né? 600 mil dólares hoje daria 3 milhões. É, o investimento ali, até somando o Romero e o Dineno, Cruzeiro, um pouco menos que 8 milhões de reais. Mandou bem, hein? E por falar em Dineno, por falar em Dineno, ele chegou ontem, né? Chegou ontem o Dineno. Tem imagens aí dele também, Andrezão, para o Valor falar a respeito do Dineno? Temos, vamos colocar a imagem do Dineno aí, que chegou ontem a Belo Horizonte, né? O goleador lá do México, que acabou já desembarcando em Belo Horizonte, e a esperança de gols da torcida do Cruzeiro aí para a temporada de 2024. Os números deles são bons, né? Jogando pela equipe do Pumas. Ô, Valuzão, gerou uma certa preocupação nesse negócio, quando o Cruzeiro ainda não anunciou ele ainda, né? Esperou chegar, tem que fazer exame. Essa coisa toda. Mas pisou em solo Belo Horizonte, já ficou mais tranquilo. É, eu particularmente não temi por isso. Eu entendo que parte da torcida tenha ficado assim, até por conta, a gente está vendo, né? O mercado brasileiro está um verdadeiro, é gente, toda hora aparece um passando na frente, né? O tal do atravessar, né? O Bahia, que eu digo, é o Bahia, é o Internacional da Chapéu também, virou isso, né? Fulano tenta... Então, acho que até baseado nesses acontecimentos, vi sim uma parte da torcida que... Ah, será? O Internacional está aí? Enquanto não chegar, não assinar, mas enfim, as informações trazidas eram de que realmente jogadores que estavam certos. E isso confirmou, né? O Dineno chegou ontem, o Romero também chegando hoje. Jogador que tem bons números, né? Nos três anos e meio na Liga Mexicana. A Liga Mexicana, repito mais uma vez, não é o futebol do Chipre. São equipes muito fortes financeiramente falando. E boas equipes também em termos de disputa. Enfim, acho que é um jogador que chega com boas credenciais. E o Cruzeiro foi muito bem no mercado nessa aí, principalmente por ter conseguido trabalhar em silêncio, né? Porque parece que, por exemplo, o Internacional está trabalhando assim com o CTRL-C, CTRL-V em cima das opções de mercado que aparecem para o Cruzeiro e não precisa, né? O Megafone, né? O Internacional tem condições de trazer jogadores na prateleira muito acima que o Cruzeiro ainda não tem. O Inter está uma loucura, uma loucura. Quando não é CTRL-C, CTRL-V, são os caras daqui mesmo. É, direto aqui dentro da buscar. O Inter está uma beleza. Alegria para o Thiago Fernandes. Ô Dono, só para perguntar ao Thiago, se o Thiago vai ser bem direto nessa, você falou que o Lucas Romero chega para ser titular. E o Valor, confirmou, não. Esse aí chega e já vira titular. Dineno é a mesma coisa? Mesma coisa. E o Valor está comigo também. Claro que estou. Ele está comigo nas duas. Até porque o Dineno, ele é melhor do que as duas, três opções, o Gilberto ainda não saiu, as três opções que o Cruzeiro tem pensando para o ataque, para o comando do ataque. Cruzeiro tem hoje o Rafa Silva, o Gilberto, o Rafael Papagaio e o Dineno. Das quatro opções, o Dineno é muito acima de todas elas. Se você nem quiser comparar, desculpa, Thiago, te interromper rapidinho, tecnicamente, quem que terminou como nove? Foi um falso nove, o Bruno Rodrigues. Com um centroavante de ofício Papagaio nem sendo relacionado. E além da falta de concorrência que tem hoje no elenco, a gente pode dizer também, no caso da contratação do Dineno, que é um cara que tem o aval do técnico que está chegando. O técnico conhece muito bem, jogou contra, sabe o que esperar desse jogador, como utilizá-lo. Então, se ele pediu, é porque ele já vislumbra usar. Só importante dizer, o Cruzeiro falava com o Dineno muito antes do Larcamó. Foi antes também? É, exatamente. Claro que aí, a medida que chega o Larcamó, é a famosa tampa e a panela, né? Fica muito mais fácil. A gente está conversando com esse jogador aqui, é o famoso, pode trazer. Estou para falar que o Cruzeiro ainda vai fazer boas contratações nessa janela de transferências. É que assim... Agora para janeiro, fevereiro? Mas pelo que representou até financeiramente, não sei, o meu chute é de que o Dineno tenha sido contratado para pelo menos ser testado por um tempo como titular. Não sei se o Cruzeiro ainda traz um outro camisa nova, a não ser que o mercado ofereça alguma coisa espetacular, né? Ainda querem. Mesmo com a chegada do Dineno, o Cruzeiro tinha interesse na contratação do Alari. Mas é porque aí o Alari também, o Cruzeiro fez uma consulta boa, não é? O desejo do Cruzeiro, desejo às vezes... É ter um grande camisa nova. É, é ter quatro opções para camisa nova. Desejo. Mas em números a gente acabou de trazer que as quatro já existem, mas é porque querem desfazer. É que Gilberto fica. É, é que Gilberto, Cata Fora do Baralho. Hoje seriam Rafa Silva, Dineno e Papagaio. O Cruzeiro quer ter um quarto nome. Mas é porque aí esse quarto não necessariamente vai chegar com a pompa de estufar. Mas a ideia é que seja um cara ou do nível do Dineno ou acima. É, essa é a ideia. A ideia é essa. É que assim, pode ser que ele não chegue. Mas o desejo é que ele seja ou acima do Dineno ou do mesmo nível. E aí se o Cruzeiro tivesse quatro caras, eu já acho que o Dineno seria estufar absoluto. E o Rafa Silva seria o meu primeiro reserva. Se o Cruzeiro jogasse com o centroavante ou se jogar com o centroavante. Caso busque mais um, fica muito forte o ataque do Cruzeiro. O Ronaldo está com muito receio de cometer os mesmos erros do ano passado. E ele não quer que o elenco do Cruzeiro seja frágil em 2024. Diante disso, ele está à procura de alguns nomes, especialmente para o setor ofensivo. Cruzeiro ainda vai buscar mais um zagueiro. Cruzeiro vai buscar, quer mais um volante. Mas agora quer especialmente dois jogadores para o ataque. Um ponto e um centroavante. Ô Breno, o Cruzeiro deu um pulo certeiro, né? Podemos dizer assim. Quando você tem um técnico que trabalhava no futebol mexicano e já busca duas peças que estavam lado a lado dele, mesmo sendo um rival, mas isso já é um facilitador para o processo desse novo treinador, correto? De adaptação, ainda mais um jogador que não conhece o futebol brasileiro como o centroavante. Agora, essa questão principal do centroavante também é uma peça que está escassa no mercado. É difícil você conseguir num valor acessível aquele cara que chega para poder resolver a situação da nove. Eu já falei aqui da outra vez que acho que o Cruzeiro vai sentir muito a ausência do Bruno Rodrigues, que para mim era um jogador de referência ali. Mas não deixa de ser uma aposta e uma boa aposta por tudo isso que foi considerado aqui. Agora, eu ainda tenho minhas ressalvas quando vocês falam do papagaio toda hora. Eu não sei se o papagaio é esse jogador que dá para você contar com ele para, por exemplo, disputar uma posição. Sendo bem sincero com vocês, não fez nada no Atlético e até agora no Cruzeiro também não me chamou. É que nós estamos falando em quarta fonte. Não, só estou falando de jogador também que tem contrato. O contrato do papagaio ele segue. Eu não sei como é que vai ser a avaliação do Nico quando chegar. Hoje ele está lá como opção. Pode ser que isso aí vire à medida que a temporada continue encaminhando. É que ele seria o quarto número do elenco. É claro, tem aquele problema, o caravante sempre vai jogar também. A hora ele vai ter que ser os olhos. Mas ele seria o quarto número do elenco. Se o Cruzeiro jogar com um centroavante, acho que ele teria cada vez menos minutos nesse time. Só assim, é um sentimento, não é informação. Diante dessa situação do mercado que o Breno acabou de trazer, a escassez, quem tem pede muito caro. Eu acho que caso o Cruzeiro realmente consiga buscar essa opção, mais uma opção para a camisa 9, o Cruzeiro pode continuar ali com a sua lupa de procura no mercado sul-americano, especialmente no futebol argentino. Deixa eu dar mais uma opção.